Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Se você tá chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, não me conhece ainda, prazer, sou o André. Sejam todos bem-vindos em mais um vídeo. Hoje vou falar com vocês sobre previsões, previsões que foram feitas pela Sensitiva Michele, que vocês conhecem aqui do nosso canal, né, gente? Mas antes, ó, eu quero dar aquele recadinho, aquele recadinho rápido que eu dou pra vocês em todo o começo de vídeo. Se você tá chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, não é inscrito ainda, perde tempo não, ó, passa aqui embaixo, se inscreva, ativa o sininho, ativa as notificações, deixa seu like, deixa seu comentário, é, e me conta, eu quero saber até onde meu vídeo chega, então me conta qual é a sua cidade, qual é seu estado, eu tô aqui em São Paulo, capital, e você tá onde? Escreve aqui nos comentários que eu vou ler seu comentário aí. Pois bem, gente, eu vou ler pra vocês algumas previsões que foram feitas pela Sensitiva Michele, né, que vocês conhecem aqui do nosso canal, tá? Sempre faço lives aqui com ela, trazendo previsões, muita informação aí através da espiritualidade, e ela trouxe novas previsões, tá? Essas previsões, ela fez no dia 4 de junho, né, há pouco tempo, tá? E ela divulgou no Instagram dela hoje, tá? Hoje que é dia 16 de junho de 2024, inclusive algumas previsões que eu vou ler, já aconteceu, aí vocês vão poder falar, olha, isso ela previu e já aconteceu, né, tá bom? E lembrando que as previsões estão escritas, tá? Então por isso que eu vou ler, e se você quiser ler você mesmo, você entra lá no Instagram dela, que é facinho, arroba Sensitiva Michele, que você consegue ler essas previsões, arroba Sensitiva Michele, anota aí pra não esquecer. Então vamos a essas previsões, gente, olha só, são muitas previsões, tá? Então preste atenção aí com muita calma. Olha só, é, São Pedro abriu a torneira, vi a teimosia das chuvas no sul e em vários estados do Brasil, tudo acontecendo, é isso de fato, já aconteceu, né, lá no Rio Grande do Sul, choveu muito esse final de semana, inclusive aí até derrubou muitas coisas lá, aconteceu mesmo. Aí depois, vi desabamento em São Paulo, vi um alerta com águas no Rio de Janeiro, Minas, São Paulo também, vi chuva de meteoros nesse mês, tem algo errado no eixo da terra, nova ordem mundial já começou, todos estamos sendo traídos e manipulados sobre o clima, não comam o arroz que o governo importar, misericórdia, então tá aí o alerta da Sensitiva Michele, saiam, né, não posso falar essa palavra aqui não, gente, senão o YouTube derruba nosso vídeo. Vi fatores de natureza, catástrofes, manipuladas em mais lugares do Brasil, onde tem agro, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, continua. O que aconteceu no sul foi, é, criminoso, o plano é ocupar terras, desviar bilhões, importando lá de fora, importar, importando lá de fora. Duas mulheres importantes da TV vai desencarnar, uma é apresentadora, cabelos loiros e a outra da televisão, é, perderemos uma atriz da TV, então duas pessoas importantes da TV vai desencarnar, uma mulher loira, apresentadora e uma atriz da TV. Até o final do ano, um jogador de futebol famoso vai desencarnar, Bolsonaro conseguirá uma parceria, lá fora com um amigo presidente para ajudar o sul. Junho, entramos em transições planetárias, um portal aberto. O presidente das Arábias ajudando o Brasil e, por isso, ainda não vi Brasil quebrando. Mais impostos e taxas. As pessoas vão querer o impeachment do Lula, mas não vão conseguir. Um óbvio aparecendo para alertar sobre o clima. Aí continua. Muito fogo em vários lugares do Brasil e apagão. Vi mais fogo que água. Água, é, mas fogo demais também. Um alerta nas matas do Brasil, ventos muito fortes, explosões das redes elétricas e, por isso, alguns apagões. Vi isso no Rio de Janeiro e São Paulo. Ventos levando o teto abaixo. Vi um furacão no Brasil em junho. Um tsunami se aproximando do Brasil. Um alerta para Santos. Saiam de frente do mar. Mesma coisa para o Rio de Janeiro. Tecnologia da mudança do clima vindo das Arábias. Um fogo no Nordeste e, principalmente, nas matas. Nova lei para os animais sobre avião com eles também. Vi grande, não, vi gente morrendo por fogo. Alerta aos índios. Vi morte de índios devido às matas, fogo, ocupações. Eu vi o governo traindo o MST. O fogo que aconteceu no Canadá vai acontecer no Brasil. Nova lei beneficiando casais homoafetivos. Família Universal de Jesus em peso aqui no Brasil, segurando as catástrofes. Orem. Façam pedidos às três horas da manhã. Vão se realizar. Uma mulher presidente do México fazendo acordo com Lula. Vi ela encontrando com ele, podendo vir ao Brasil. Um acordo bom com alguns interesses. Alerta para a tragédia de passado, voltando com crianças. Vi mortes, Arábia e um homem de olho puxado, investindo, comprando o Brasil. Lula fazendo viagem internacional, gastando muito em hotéis de luxo. Ela diz que isso já está acontecendo. Não pegar avião no mês de julho e nem helicóptero. Alerta de ovnis abduzindo e jogando no chão, tendo mortes acontecendo. Mais de cinco acidentes com avião, é isso mesmo. Nos últimos dias aí, a gente viu notícia de muitos acidentes com aviões. O homem de vestimenta preta traindo o Brasil em questão de leis. Vi justiça trazendo choro aos brasileiros. Indignação geral, lei que vai derrubar, acredito que seja a PL do Aboa. A gente não pode falar a palavra. Alerta sobre a greve dos professores. Vi sangue, morte, porque o governo não quer baixar a guarda. Professores, peço para não irem em manifestações. Vi uma rebelião de bandidos. Não sei se é na rua ou no presídio. O senhor Zé Pilintra, alertando para muito roubo e furto, porque vi muitos bandidos na rua. Evitem de beber, fumar de madrugada. Em relação à saúde, eu vi ainda mortes por doenças como covid, doenças respiratórias, bronquite, pneumonia, dengue e febre. Vi jogando por avião, né? Enfim. Vi um roubo de dois políticos no Rio de Janeiro. Corrupção. Alerta para a gripe aviária. Evitem frango. Alerta de festas juninas com fogo. Fogo de artifício. Uma estrela. Um artista do Brasil vai desencarnar. Ah, já foi. É o cantor Naín. Então, essa previsão já se concretizou. Um ministro do Lula sendo demitido ou tirado do poder. Olha só, gente, tem mais coisas aí. Bastante coisa, né? Um homem de olho puxado visitando o Brasil. Interesses. Perigo de barragem no sul. Vejo homens importantes sendo pai novamente. E alguém aparecendo dizendo que está grávida. Vi o Neymar em outro artista. Está acontecendo isso também. Previsões para São Paulo. Um alerta máxima. Um portal aberto. Vi o orixá Yansã, dona dos ventos, me mostrando ventos fortíssimos em São Paulo. Vi três redemoinhos. Parece um furacão. Mas vi uma falange de Exus protegendo São Paulo, segurando. Vi janelas quebrando, teto caindo, igual o que aconteceu anos atrás, inclusive com apagão. Vi lojas em São Paulo estourando os vidros. Em Santos, eu vi esse redemoinho levando água do mar para a costa. Vibrem no amor e olhem para que não aconteça. Frio e neve carregada. Ondas enormes. Vi um homem importante de São Paulo desencarnando. Não é o Tarcísio. Ela deixou bem claro. Vi o povo de São Paulo sentindo traído pelo clima. Manipulação do clima. Muito bandido na rua. Cuidado. Alerta para quem mora em comunidades em São Paulo ou lugares precários. Famílias sendo ceifadas. Olha só, a gente está quase terminando as previsões aí, mas tem mais ainda. Um alerta com aviões em São Paulo. Não viagem para São Paulo. Alerta em aeroporto. Polos invertidos na terra influenciando quem mora em São Paulo e Santos. Vai sofrer quem mora na praia. Vi gente de São Paulo ganhando na loteria. Lei positiva para animais em São Paulo. Alerta para estradas. Dirijam com cuidado. Não bebam e não peguem veículo. Joguem anil no carro. É uma precaução aí. Vi uma falange. Bem ruim do queremos separar casais. Não briguem. Acredito que seja por causa do dia dos namorados. Essa já passou também. Notícia de vitória para os paulistas. Alegrias, bichos estressados no céu, mar, terra. Será o sinal para uma catástrofe chegando. Prestem atenção nos bichos. Enchentes e mar invadindo. Agora ela trouxe algumas previsões para o Paraná. Alerta em aeroporto. Coisas erradas. Coisas traficantes. Vi terrorrãs. Essa palavra aí gente. Não peguem aviões e helicópteros lá. Vi desvio de doações. Acordo muito errado entre o Brasil e lá fora. Conturbado. Vi muita proteção no Paraná. Vi a Nossa Senhora de Lourdes protegendo vocês. Alerta grande de fogo. Residências com mortes. Que mais gente. No Paraná. Continua. Alerta para festas juninas. Apagão em alguns lugares. Chuvas. Alerta de barragem. Vi um político investigado sobre algo no Paraná. Sigilo para evitar uma próxima tragédia. Tremor de terra. Que mais? Alegria em igreja. Evitem tudo o que tem na água. Rio, barcos, lanchas. Tragédia do passado voltando no Paraná. Previsão para o Rio Grande do Norte. Muita morte com fogo. Alerta com as matas. Alerta sobre festa junina. Cuidado com o avião e helicóptero. Alerta de vulcão acordando. Alerta com o céu. Vi um flash lindo de luz que pode ser obre. Corrupção. Isso no Rio Grande do Norte. Mudanças positivas no Rio Grande do Norte. Vi coisas erradas no céu do Brasil. Espiões. Temos que orar para não entrarmos em uma G, né gente? Então muita coisa aí vai acontecer. Algumas dessas previsões trazidas aí pela Sensitiva Michelle já aconteceu. Então a espiritualidade está sempre aí com o objetivo de alertar, né? Para que tragédias ou outros acontecimentos aí desse tipo não aconteçam, né gente? Então a gente está vivendo uma era bem difícil mesmo. A gente tem que rezar, 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 vibrar no amor. Como a Sensitiva Michelle falou aí nessas previsões, né gente? Muita coisa mesmo, né? Lembrando que ela divulgou essas previsões lá no Instagram dela. Arroba Sensitiva Michelle. Sigam lá, tá bom? Vou ficando por aqui. Logo mais volto com mais lives, vídeos de previsões para vocês. Muita coisa bacana. Então se inscreva em nosso canal. Ativa o sininho. Deixa seu like aqui embaixo. Deixa seu comentário. Me segue lá no Instagram. Esse aqui é o arroba André Ponte. Sigam também o Instagram do nosso site, o arroba Coluna da TV. Acesse o nosso site, colunadatv.com. E se você quiser acompanhar o podcast que eu faço, todas as segundas-feiras, ao meio-dia, tem um vídeo novo com um vidente, um convidado diferente, trazendo previsões. Então marca aí na agenda. Toda segunda-feira, meio-dia, é num outro canal que eu tenho, tá? Chama Fofocar Pode. Então procura aí no YouTube, ó. Fofocar Pode que você vai encontrar. Tá bom? Volto já já, então, trazendo mais vídeos aí para vocês. Fiquem ligados aí no nosso canal, hein, para não perder o nosso próximo vídeo. Até já.